O projeto Parada Segura, aprovado pelos vereadores em Cachoeira do Sul, prevê que mulheres possam solicitar aos motoristas de ônibus o desembarque em qualquer ponto do trajeto, fora das paradas, após as 21 horas. A medida, segundo a autora do projeto, vereadora Thelda Assis, pretende garantir mais segurança às mulheres usuárias do transporte coletivo urbano. Nós estamos muito felizes com essa vitória hoje, que para nós é mais uma vitória das mulheres, porque a gente sabe que as mulheres que andam à noite, as trabalhadoras da noite, muitas vezes tem que descer longe da sua casa por causa da parada. Então, a nossa lei, que a parada segura, é para que a mulher consiga descer mais próximo da sua casa, dando-lhe maior segurança. Embora a precariedade no transporte coletivo urbano em Cachoeira seja uma realidade, a vereadora instituiu a lei para que, mesmo após a regulamentação do serviço, este atendimento prioritário às mulheres já esteja regulamentado. Infelizmente, na nossa cidade, a gente está com esse problema do transporte urbano e com atraso de horário, enfim, e também não está fazendo todo o itinerário. A gente sabe que as mulheres estão sofrendo com isso, todos os que usam ônibus, mas a gente acredita que essa lei venha trazer a segurança e acreditamos que logo saia a situação dos ônibus, que a gente tenha uma empresa segura, que cumpra o horário, cumpra o itinerário. Então, vamos torcer para que isso se resolva. E aí a lei já está ali para a mulher também ser beneficiada. O projeto de lei tem um pouco da experiência da própria parlamentar, que quando atuava como professora, experienciou a dificuldade de descer em um ponto de ônibus distante de sua casa. Eu mesma já peguei ônibus quando eu trabalhava lá no bairro Marina, que a gente pegava às 10 e chegava em casa à meia-noite, aqui embaixo, perto do hospital. E nós tínhamos essa dificuldade de descer. Eu tinha que descer no hospital e ainda caminhar umas 3, 4 quadras para chegar na minha casa, que eu moro na rua 15. Então, pensando nisso, eu digo, poxa, as mulheres não precisam passar por mais isso ainda. Obrigado. 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 Obrigado.